Amigos do Morente Global e do YouTube, hoje eu vou registrar uma experiência ímpar que nós tivemos aqui na Secretaria de Infraestrutura do Estado, na CINFRA, e na AGESUL, a nossa agência de empreendimento do governo do estado de Mato Grosso do Sul. Estou falando da festa junina e a inter-relação com a gestão GOF, que nós estamos em fase de implantação. Essa festa aconteceu por iniciativa das servidoras da CINFRA e AGESUL, como voluntárias. Cada detalhe, criatividade, comprometimento, zelo, organização, estão contidos em uma única iniciativa. Venham comigo, faça você também a sua reflexão. As imagens falam por si. Imaginem vocês, por organizar cada detalhe, a responsabilidade delegada para todas as voluntárias que trabalharam nessa organização. Vejam bem, a temática junina foi comemorada em alto estilo, mas ela não para por aí. O interessante para reflexão é o comprometimento dessas servidoras da AGESUL e CINFRA, que isso possa servir também de exemplo para as demais secretarias do estado e as demais entidades vinculadas nas secretarias. Isso tudo faz parte de um grande processo de mudança que nós estamos implantando através do gestão GOF, onde cada setor indicou um representante para participar do comitê de aplicação. O objetivo principal é quebrar o corporativismo que normalmente existe entre os setores. Se nós temos uma única missão, que é promover as entregas para a nossa população, como servidores públicos que somos, então nós precisamos estar integrados. Todos devemos pensar com a mesma linguagem, com o mesmo conceito, mesmo compromisso, visando o mesmo horizonte. E essa festa mostra muito disso. Porque essas servidoras colaboradoras fizeram tudo isso em suas casas. Eu tive relato que muitas crianças ficaram até a madrugada trabalhando. Veja bem, o momento de descanso de poder estar com seus familiares estavam, sim, trabalhando. Com o único pensamento, atender o apelo, a proposta das colegas de trabalho para trazer. Um trabalho belíssimo, criativo, com muito zelo. A alimentação estava divina, deliciosa. E o mais interessante, olha os pequenos motivos que fizeram toda a diferença. A alegria das pessoas, a criatividade, o sorriso nos dois lados, todos imbuídos com o mesmo pensamento. A diversidade dos alimentos, dos salgados, dos doces, a arrumação da mesa, os pequenos detalhes para chamar a atenção, para a comida ficar muito mais saborosa. Uma iniciativa dessa vai muito mais na nossa reflexão. E é preciso muita humildade para fazê-lo. É preciso gostar muito para fazê-lo. E olha a descontração das colaboradoras que trabalharam diuturnamente para essa festa. ao zelo, ao capricho. Cada uma ficou com uma responsabilidade. Tivemos lá o cachorro quente, o caldo, os salgados, a maçã do amor, as pipocas, os amendoins e mais ainda. A humildade do nosso secretário Renato em participar dessa comemoração, demonstrando comprometimento com a instituição, porque eu vejo que todos os gestores públicos aprendem muito com seus próprios servidores. Aprendem muito com seus subordinados. E é dessa forma compartilhada que nós vamos conquistando a musculatura devida para que o gestão GOV seja realmente, de fato, implantado em todas as instituições brasileiras e possamos promover, de fato, as entregas reais dentro das prioridades da nossa sociedade. O sorriso fala tudo. E os detalhes muito mais ainda. Quero deixar um agradecimento muito especial. Parabenizar mesmo todas essas colaboradoras que diuturnamente não mediram esforços para que esse trabalho fosse realmente realizado. É emocionante quando você vê e depara com iniciativas como essa. Tudo foi feito no silêncio, sem alarde. Aqui a nossa colega fazemos um discurso de boas-vindas, agradecendo a colaboração, contribuição e dizendo que o que impera realmente é o amor. É a base de sustentabilidade de todos nós. Devemos amar muito. E aí continuam os detalhes das imagens. Nosso secretário Renato também tirando a foto aqui com o nosso anfitrião da nossa festa, todos com sorriso nos lábios, registrando esse momento ímpar, que com certeza ficará registrado nos anais da história da Gessu e da Cenifra. Parabéns a todos. Muito obrigado por terem propiciado esse momento tão emocionante para todos mais. De coração, Deus abençoe e que nós possamos construir muito mais ainda. Podem ter certeza absoluta disso, que nós estamos no caminho certo. Um grande abraço do coordenador da Rede Mais Brasil de Mato do Sussu, o Morente. E assistam um pouquinho desse vídeo até o final, para vocês sentirem também essa emoção e guardar esse vídeo para toda a vida. Quando você quiser relembrar seus grandes feitos aqui na Gessu e Cenifra, por favor, acesse esse vídeo e lembre deste humilde amigo Morente, que fez com muito carinho para cada uma de vocês. Agora não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal para que a gente possa continuar trazendo as novidades boas. Deus abençoe a todos e um grande abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto